Saciai os vossos filhos, ó Senhor Saciai os vossos filhos, ó Senhor Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem E os vossos santos com louvores vos mendigam Narrem a glória, o esplendor de vosso reino E saibam proclamar vosso poder Saciai os vossos filhos, ó Senhor Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam E vós lhe dás no tempo certo o alimento Vós abris a vossa mão prodigamente E saciais todo ser vivo com fartura Saciai os vossos filhos, ó Senhor É justo o Senhor em seus caminhos É santo em toda a obra que Ele faz Ele está perto da pessoa que o invoca De todo aquele que o invoca Lealmente Saciai os vossos filhos, ó Senhor Saciai os vossos filhos, ó Senhor Saciai os vossos filhos, ó Senhor Amém Amém Amém.